o que é o o da minha casinha aqui ó de barro rapaz passa aqui beleza quem conhece que é carro de boi beleza bom aí ó aí que é carro de boi ó aí 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 Davi viu Davi o que é carro de boi aí ó é já tem um conteúdo aí ó viu